Olá pessoal, aqui é a Raquel, consultora Cheiro de Brasil e a dica de hoje é fotoproteção facial. A Pancake da Biomarine, ela possui proteção contra os raios solares UVA e UVB em uma nova versão compacta e perfeitamente compatível com a pele. Ele camufla as imperfeições garantindo alta cobertura sem causar alergias e comedões. Ele é indicado para todo tipo de pele e pode ser substituído pela maquiagem no dia a dia. Como um dermocosmético de múltiplos benefícios, além de trazer um efeito óptico perfeito no tecido, no reflexo ou a luz. Terei ele em três tonalidades, natural, bege e bronze e terei partículas minerais e caviar, altamente antioxidante. Quer conhecer um pouco mais? Vem pra Cheiro de Brasil! Estou te aguardando!